Ministro, o Nordeste está sendo algo investido na China em infraestrutura de grandes obras que vivem no Ceará e na Bahia. O senhor acha isso uma oportunidade ou uma ameaça? Certamente é uma oportunidade. Nós queremos construir a infraestrutura brasileira. Se um chinês fizer uma ferrovia aqui e brigar conosco, ele não vai pegar a ferrovia e sair correndo. Ele vai perder a ferrovia. Nós vamos indenizá-la e vamos tomar a ferrovia. Então, a infraestrutura, a grande verdade é o seguinte, nós estamos precisando de investimentos em infraestrutura. Os investimentos preferenciais são os investimentos privados. Agora, se há investimentos estratégicos, por exemplo, para transportar grãos para a China ou minério de ferro para a China e é de interesse brasileiro, nós queremos sim que eles investam. Nós queremos investimentos chineses, queremos investimento americano, queremos investimento francês, queremos investimento canadense, queremos de Abu Dhabi, queremos também da Síria. Quem quiser investir no Brasil, nós queremos. Nós queremos. Matriz energética limpa, boa, eólica, solar, bom. O Nordeste pode ser a nova fronteira do ponto de vista de energia sustentável. Nós estamos próximos também de Israel, estão trazendo muitas tecnologias para cá. Em associações conosco, estão fazendo alguns acordos comerciais, o ministro Marcos Pontes, da Ciência e Tecnologia. E o foco da atuação dele, eu sei, é o Nordeste, com essas novas tecnologias biosustentáveis. Obrigado.